Vila de Manacá, uma região com muito verde e muito sol. Essa região de Boituva, de Cesário Lange, é ensolarada o ano inteirinho. E lotes grandes. São lotes de 500 a 1.000 metros quadrados. Com total infraestrutura. Sabesp e esgoto, que é o mais importante hoje. Todo murado, todo asfaltado, um clube pronto, com piscina, academia, quadras de tênis. E tudo isso facilitado. Financio até 96 meses direto com a incorporadora. E ainda tem uma construtora aqui dentro. Entregamos sua casa pronta com piscina e jardinagem. Várias famílias residindo já. Esse lugar é incrível e é muito fácil chegar. Rodovia Castelo Branco, saída 143A. Segundo trevo de Cesarela, já direita, na rua do hospital. Uma rua antes do castelo, o parque aquático. Olha, venha conhecer. Você pode acessar o site para saber mais. villagemanacá.com.br e o telefone. 11 9 70 71 80 83. Ó, você vai amar, porque esse lugar é demais. villagemanacá, vem.